Tipo, aqui no normal parece que é maciozinho Esse daqui não, esse daqui parece que é uma caixona dura Então vamos lá, 3, 2, 1 Ah! Meu Deus É um slime gigante Não, não, não me ataca Fala, moleques, bonecas, beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Magic Bom, pessoal, o último mod que eu trouxe pra vocês foi um mod épico, épico mesmo, né? O nome dele é Maze World Ele cria várias dimensões, na verdade, uma dimensão em que tem vários biomas de tudo que existe no Minecraft Inclusive os mods que você instalar Então se você instalar o mod do Lucky Block, você vai ter um bioma de Lucky Block É muito legal mesmo, o link tá na descrição pra vocês darem uma olhada Eu percebi que a galera gostou demais, né? E eu fico feliz com isso, tudo bem? Bom, galera, vale lembrar que hoje teremos mais 4 3 ou 4? 4, resende 4, 4 vídeos além desse Um ao meio-dia, que foi super, super legal Que foi o meu amável mundo Outro às 2 da tarde, né? Que vai ser um Morph com Hirenseek sensacional Às 3 da tarde, este daqui Às 4 da tarde, uma trollada no João, cara Incrível, incrível Foi aniversário dele E aí eu coloquei o somzão alto do lado dele, foi muito massa E às 6 horas, Genocraft Quero todo mundo aqui às 5h58, fechou? É nóis? É nóis Bom, galera, o mod de hoje é um mod que vocês conhecem muito, né? Eu até acabei de falar dele aqui Que é o Lucky Block Calma, não é aquela modinha de Lucky Block Ah, verde, ah, Lucky Block vermelho, ah, Lucky Block azul, ah, Lucky Block rosa Não! Esse Lucky Block, galera, é uma versão atualizada do mod original, tá? É o Lucky Block amarelo Mas ele é da versão 1.8 Olha aqui, até a textura dele é diferente, né? Vocês podem ver aqui na minha mão Que épico que está agora Tá muito mais bonito do que antigamente Antigamente era amarelão, tá? Agora não, agora tá douradinho, tá bem bonitinho, né? Bom, e o que que tem de diferente, galera? Ele tem itens novos Monstros novos Muita coisa nova, beleza? Provavelmente a gente vai usar Esse Lucky Block aqui pra fazer alguma minissérie Ou algo do tipo que vocês gostam pra caramba, né? A última que a gente fez foi o Labirinto Né? Que, putz, galera curtiu demais E depois daquilo a gente não fez mais Né? Mas tá pra chegar aí várias e várias minisséries Que a gente tá bolando, tudo bem? E algumas delas a gente provavelmente vai usar esse mod aqui Vocês podem perceber Que tem o Lucky Block normal Né? Que é a Lucky Zero Aí tem o Very Lucky Block Que tem a Lucky mais 80%, né? 80% de chance de vir coisa boa E tem o Unlucky Block Que é menos 80%, ou seja 80% de chance de vir coisa ruim Tudo bem? Então vamos lá Eu já estou equipado aqui com minha Diamond Diamond Helmet Meu set é full Diamond Né? E tô aqui também com a minha espadinha Épica de Diamond Sword Então vamos lá Vamos começar a quebrar alguns Lucky Blocks Olha que bonito que ele fica aqui no chão Né? Fica bem legal Parece que ele é mais duro do que o normal, né? Tipo, aquele normal parece que é maciozinho Tá? Isso daqui não Isso daqui parece que é uma caixona dura mesmo Então vamos lá 3, 2, 1 Ah! Meu Deus! É um slime gigante Não, não, não Não me ataca Não me ataca Não me ataca, seu desgranhante Oh! Não me mata, sério Eu peço Eu peço Não me mata Não! Não, não, não Você vai me matar, seu desgranhante Você vai me matar Não! Sai daqui, mano Sai daqui, mano Eu vou te matar, seu desgranhante Meu Deus, ele vai me matar Ele vai me matar Não! Sorte que eu tenho Game Mode Caraca, velho É muito épico Olha o tanto de vida que esse desgranhante tem Caraca Então a gente já veio com um azar do caramba, né? Já veio um Magma Cube gigante aqui Muito épico Beleza Vamos para a próxima caixa Vamos para a próxima caixa Deixa eu só dar um spawn point aqui Que caso eu morra Caso eu passe dessa para uma melhor Eu continuo aqui, bem? Bom, vamos lá, galera Vamos colocar o Game Mode Zero E vamos abrir mais caixas Olha ali o Magma Cube safada Aê, oh yeah Ó, TNTs, legal Né, vamos outra Que isso? Oh! Bloco de esmeralda Bom, bom, bom Beleza Vamos lá Aliás, deixa eu até pegar uma maçã dourada aqui Né, deixa eu pegar uma Golden Apple Enchanted Porque a gente vai precisar Eu tô sentindo isso, cara Deixa eu comer até uma já E... O Magma Cube de longe Ele parece que não é tão grande assim É estranho Mas tudo bem Vamos abrir Ó a batata Uou, uou Uou Não, 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 não Quase que eu morri Jesus Que azar Caramba, velho Your death Will come true Né, fala assim Sua morte será Verdadeira Bom, vamos lá Aqui mais um Olha o tanto de cavalo Caraca, moleque Olha o tanto de cavalo Tem cavalo até zumbi aqui Nossa, que massa, velho Beleza, vamos abrir mais Ó, um peixe Palha Cabeça, caraca Cabeça de Creeper Legal, legal Aqui Quem é esse? Não, 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 não Ah, não, não, não Ah, não Ok, consegui me escapar Consegui escapar Aí Vamos ver quem é esse cara aqui É o Lucky Villager Ele troca 15 diamantes Por uma pá de Lucky Shovel Ou ele troca 17 diamantes Por uma picareta de Lucky Ou ele troca 17 diamantes Por um machado Ou 11 diamantes Por uma inchada, né É, esse cara é bem faqueiro, né O cara é safado Ele só quer diamante mesmo Desgranhante do caramba Tomara que Tomara que vá Falência, filho da mãe Ok, vamos lá Ah, mais um Your Well, there's your problem Ok, eu amo esse, velho Oh, outro Beleza, maravilha Aqui Meu Deus Oh Muita XP Essa também é muito boa Vamos lá Oh, um capacete Lucky Helmet Aqua Affinity Beleza Vamos mais um aqui Oh Oh, tanto de lobo Olha o tanto de lobo Que legal, cara Legal, legal, legal Gostei Vamos ver isso daqui Nossa senhora Tem muita coisa Ah Dispenser Pra gente fazer mais Lucky Blocks Aqui Que mais que vai vir Uh, vai vir um diamante ali em cima Tô sentindo Falei Ok Mais coisas Mais coisas Ó Nossa senhora Quanto cavalo Ó Esse aqui é um peitoral De Lucky Ok Vamos sair daqui Porque tá com muito cavalo Né Vamos abrir todas essas Lucky Blocks Hein, galera Todas elas E depois a gente abre Uma de azar Uma de sorte Ok, isso É um bloco de ouro Ó, esse aqui é novidade Né Normalmente não cai só um bloco de ouro Tá Ele cai sempre Com mais coisas Esse aqui é ferramentas Baú Ó Legal Ah Instrumentos também Olha, uma vara de pescada Sorte Tá Beleza Vamos abrindo Vamos abrindo Uma flor Olha o tanto de encantamento Caraca Caraca Da hora, velho Da hora, da hora, da hora Aqui Vamos mais alguns Uh Ó, esse daqui foi sorte Esse daqui deu sorte Aqui, ó Esse daqui deu sorte Legal É a mesma coisa do poço Que estourou as TNTs Mas agora com Com potatoes Né Com coisas boas Beleza Também Mais coisas boas Poções Uh Vamos abrir mais algum Ai Cara, que susto Mais um Ah One is luck One is not Ok Um é da sorte E outro não Então vamos lá Esse daqui é da sorte Não, não é Não é Ó o Bob Galera O Bob tem uma coisa nova aqui O Bob Ele A gente vai matar ele Vocês vão ver Ele tem a probabilidade Agora De deixar Dropar Os itens De diamante dele Então vamos lá Vamos matar ele O problema é que ele Aí ó Aí ó Viu Ele dropou Galera Ele dropou O item Dele Então tipo Agora Agora a gente pode ter O diamond chest plate Ou a espada Ou algo Que tinha no Bob Tá Quando a gente matar ele Então agora vai Vai ser bom a gente matar ele Principalmente no Nos Skywars da sorte Lá que a gente faz E etc Né galera Então beleza Vamos abrir mais uns aqui Mais uns Pelo amor de Deus Mais alguns Ahn Game mode zero Vamos lá Temos mais 20 Pra abrir Olha Olha Uh ferrou Uh ferrou Ui O que que é isso Velho Deve ter muito zumbi aqui Eu tô cego Eu tô cego Meu Deus Night vision Vamos ver aqui O que que temos A nossa volta Ó Nossa senhora Zumbis Ah é só zumbi Beleza Tranquilo Tranquilo De boa Né Bom Vamos abrir mais alguns Galera Eu tô Nossa o problema É essa cegueira Né Essa cegueira irrita um pouco Olha isso Deixa com Ah tá Nossa achei que ia ficar com 4 e 20 De night vision Bom Olha ali o tanto de zumbi Que spawnou A minha volta Né Vamos spawnar mais Alguns lucky blocks aqui Um Dois Três Olha o tanto de coisa legal Hein velha Nossa 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 Uh Caraca velho Que sequência hein Ui 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 Tá isso aqui a gente tem que jogar alguma coisa Ah não 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 Já veio a batata né Então agora a gente não precisa mais jogar as coisas no poço Elas já O poço já vem com sorte ou azar Esse aqui vai ser azar Falei Esse aqui é azar cara Quando tem alguma coisa No nether assim Algum lucky block no nether Que você encontre No meio assim da sua Do seu minecraft Não abre Sério Quando você abrir Só vai vir coisa ruim Beleza Vamos abrir mais alguns aqui Game mode zero Uh Mais um Opa Um lucky villager Ele dá Oh ele dá a espada Ele dá a espada e o arco Então Oh que legal Que legal velho Então Temos o lucky villager Que ele dá As ferramentas Picareta A machada Essas coisas E temos também o lucky villager Que dá Espada Arco Vale de pescar Poções Né Legal Mais um Uh 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 Caraca velho Me salvei Me salvei Me salvei Boa Agilidade Ruins Vamos lá Vamos abrir agora Só os ruins Vamos abrir só os ruins Vamos colocar um game mode 1 aqui Tira essas coisas daqui Yeah E vamos abrir os unlucks Aqui Unluck 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 Ae galera Vamos ver se vem muita coisa ruim mesmo Vamos lá Oh Fuxa Chacha 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 Mano Morri Beleza Maravilha Vamos lá Vamos colocar mais unlucky Vocês viram que a unlucky é do caramba né Mas tudo bem Mais um aqui Aqui Vamos lá Oh caramba Ae 3 2 1 Get Opa Que que é isso Ah é um lucky block book Ok Outro Uh Não Que isso Ah não tem nada aqui Ah é creeper Só de creeper cara Meu deus Ok vamos para o próximo aqui Oh droga Esse aqui também é difícil Do obsidian Sair do obsidian é tenso Vamos para mais um aqui Ah 3 2 1 Yeah Não Caraca Mano Só coisa ruim Só coisa ruim Mas tudo bem Vamos lá Vamos colocar um time set zero aqui de novo Vamos abrir mais algumas Unlucks E a gente já vai para Para as lucks né 3 2 1 Oh droga Aqui Game mode zero 3 2 1 Yeah Não Opa Agilidade wins again Vamos lá Temos mais dois Unluck blocks Eu queria fazer uma série De lucky blocks Single player Cara Ou que eu fizesse Sei lá Com a Helena Isso é muito legal Olha o bob Ae bob Beleza Aqui Game mode zero Oh yeah Outro bob E ae mano Beleza Não Não Quase ele me matou Juro Foi por muito pouco Meu Deus Agora vamos abrir os lucks galera Lucky block Very lucky block Vamos lá Aqui Só quatro já ta bom 3 2 1 Oh yeah Oh yeah Aqui mais um Oh yeah Oh yeah Oh yeah Enderpeel Ok galera Lucky potion A gente toma ela E Vencemos Todo mundo Droga Morri Cara achou que ia ficar forte com a lucky potion Mas tudo bem galera Esse é o mod novo da versão 1.8 do lucky block Se você curtiu deixa o like o favorito Não se esqueça de passar aqui no canal nos outros horários de vídeo Meio dia Duas da tarde Três da tarde Quatro da tarde Seis da tarde E é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Valeu Falou E o mod ta aí na descrição pra vocês baixarem Beleza Valeu Falou E Tchau Tchau